Fala rapaziada, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bibi E hoje é um vídeo que eu resolvi fazer porque é uma coisa que vocês gostam muito, mano E vocês sabem, a Bibi ela fica de TPM a cada 5 dias que se passam Ela passa 5 dias de TPM, aí depois fica 5 dias normal, 5 dias de TPM de novo E hoje ela tá triste, ela tá brava, ela tá se estressando com tudo Eu já me estressei com ela umas 7 vezes hoje É ontem, é que 7 é número de mentirosos, todo mundo fala isso Mas eu não sou mentiroso, eu juro, eu juro, eu não sou mentiroso Tô falando sério, eu já me estressei com ela E hoje eu vou tentar irritar ela um pouquinho Vou testar a paciência da Bibi pra ver se está em dia, se ela não vai sair do sério comigo Eu tenho certeza que vai, que ela tá de TPM E no final eu vou agradar ela porque eu quero que ela fique feliz Não quero deixar ela estressada porque eu amo ela demais Então já deixa muito like, se inscreve no canal que é muito importante Pra gente chegar lá e dar os 7 milhões de inscritos E também não esquece da loja da Bibi que tem um site aí www.lojaobibitato.com.br Vai lá comprar seus produtinhos Lá tem camiseta, tem livro, tem bóton, tem um monte de coisa legal Tô errando tudo hoje, gente, eu desisto da vida Enfim, só vai lá na loja, cara, e garante seu produto logo Pra virar um tatinho de verdade E também não esquece do show da Bibi que tá passando em várias cidades do Brasil aí Você pode ter a chance de conhecer ela Talvez eu, porque eu vou em algumas cidades Não, pode ser que a gente se conheça, você trove pra tirar uma fotinha, beleza? Vamos começar, galera Porque eu estou ansiosíssimo pra irritar a Bibi E ver como ela vai suportar Hoje a gente vai passar o dia inteiro com ela de TPM É isso, ela já está aqui no QG, estou falando aula Provavelmente ela já sabe que eu vou gravar vídeo irritando ela Mas é isso Cadê a bonita, cadê? Bibi Ai Que lampadadura Ao mesmo tempo que ele derrubou isso, ele bateu a cabeça aqui Ele virou essa mesinha ao contrário Tá feliz agora? Dutinho, velho, vai quebrar Aguento, velho Você filmou aí? Não, que eu tava me filmando Foi a minha reação Põe o replay Ela estava assistindo o Vitão, mas eu já mutei Porque hoje eu quero silêncio neste recinto O que foi? O que foi? O que? Nada Você tava gravando mesmo Tá mesmo, tá gravando Por quê? Me contou, tipo, você acordou tristinho A gente já se estressou hoje É porque eu tô indo de altos e baixos, né? Tá de TPM Mas hoje eu vim fazer várias coisas aqui pra tentar tirar a TPM de você Ah, então você tá... Porque de todas as vezes que você tá estressada Eu tento fazer alguma coisa Não, de todas as vezes que você tá estressada Eu tento fazer alguma coisa E quando você tá estressada eu só te rito mais ainda Mano, sabe o que tá me irritando muito? Vem cá, vem aqui perto Vira a câmera pra você Isso aqui tá me irritando demais Por quê? Porque é da aflição E fica assim, ó, pera Não, para, não... Não, para, Gabriel Não coloca assim Tô linda Vou dar na sua cara Vai dar na minha cara só... Ó, tá vendo, gente, como é a bebê de TPM? Só porque o negócio tava... tava coisa Ah, eu acho que eu vou usar uma roupa sua hoje Porque assim, ó, as minhas ficaram lá em casa Não, não usar não, Gabriel E eu tô afim de usar alguma roupa legal Não vai sujar, para Ué, se eu uso tem que sujar Ué, o cara tá me ligando pra pedir o bagulho da comida, véi Que ódio, me ligou três vezes Alô? Ela pediu comida, só que o cara tá ligando toda hora Porque eu não tenho o que ela pediu E aí ela tá estressada, tadinha Eu sei o que eu posso fazer no final Posso pedir alguma coisa que ela goste muito de comer Tipo Starbugs Acho que ela vai gostar Vou botar uma pochete dela Que ela vai ficar brava Olha só Ó, eu peguei essa pochete emprestada Que eu queria sair com ela hoje Não vai, não vai sair, para Eu queria sim Ela é branca, você vai sujar se não vazar Para, não vazar, para Ela tá estranha com o negocinho aqui Que eu tava vendo Ai, eu acho que eu quebrei Para, véi Eu quebrei a alça dela Você sozinha que achou, para Ah, tá É aquele estranho isso aqui Mas eu posso usar ela hoje, para eu sair? Não Eu vou usar mesmo assim Não vai não, para Vou sim Bianca O que? Promete que você não vai ficar brava comigo? Não, eu vi a parte que eu usava aí que você fez Foi sem querer, eu juro Que você fez? Base, sem querer Mano, para, para Foi sem querer Foi sem querer, olha Foi sem querer Para, para Para, eu tô falando sério Não vai sair Vai manchar, idiota Sem querer, desculpa Você vai lavar, eu não quero nem saber Eu não tenho máquina de lavar Tó, tó, você vai lavar Eu quero, caguei Você vai lavar Você vai me dar um novo Eu não quero nem saber Não, vai Vai me dar um novo Para, véi Me sujar, Gabriel Para Ah, nossa, que c**** Para, véi É só uma pochete Só uma pochete Compre outra Para, sai fora Para De base Mano, tô falando sério De coração Mas é um papel Olha que escuro Opa Pega pano para limpar Não vou pegar pano Eu queria usar essa pochete E você não me emprestou Ai, isso é suja, é? Não sujei Foi sem querer Sabe o que é isso? É o destino Demorou, Gabriel Tá triste? Não Você fica brava Vai, eu vou parar Sai de perto Tá me irritando Tá me irritando Os meus pontos Você vai machucar Que pontos? Os meus pontos Que eu tomei na cirurgia Que cirurgia? Ela tá horrível Ah, que eu fiz? Ó, vem cá Deixa eu falar com você Quer que eu peça Alguma coisa para você Comer Eu vou comer o que, Gabriel? Vou comer o que? Não sei Que tal uma folha de alface? Já que você tá tão gorda Que precisa fazer dieta Mano, sai Sai de perto Ei, eu vou fazer Ei, olha pra mim Véi, eu tô tentando Pedir alguma coisa Sai Eu posso fazer uma maquiagem Em você hoje? Não, velho Sai A galera pediu pra caraca Sabia por causa Daquele vídeo lá Maquiando você? Eu acho que você devia Deixar eu fazer uma maquiagem Em você Eu acho que você devia Sair de perto E deixar eu pedir a minha comida Por quê? Olê Será que eu ia pedir comida, Vivi? Não, não Eu tô falando de verdade Mano, eu tô falando de verdade mesmo Para Gabriel, para, véi Gabriel, para, mano Me dá um celular Por favor Eu só quero pedir comida, velho Que ódio Não fica brava não, amor Tá Hoje eu tô passando o dia inteiro Com você de TPM Pra galera ver como você é Tá, só assiste TPM Parabéns Ai, seu celular tá muito velho Mano, falso pra uma real, velho Ele tá meio velho Não, velho Você tava quebrando com você Mano Para Que ódio Mano Que chato Sai Mano Eu quero te irritar Oi Como vocês, tá? Mano, de coração Parou, velho Zé, deixa eu pedir minha comida primeira Aí depois você faz o que você quiser Não Você quer ficar me irritando Eu digo não Não temos nada não Ei, amor Para de te irritar O que você vai pedir pra comer? Sai Eu tô tirando a franja da sua cara Para, eu não gosto Sai Tá bom Eu vou filmar Eu e você é bem amiguinhos, olha Com o cabelinho dela lindo Para de mexer no meu cabelo, velho Por que eu não posso mostrar a sua bochecha? Porque eu sou co... Por que eu não posso mostrar a bochechinha? Gente Que saco Meu Deus, velho Mano, o seu braço Para de botar defeito em mim Eu vou chorar Mas eu não vou botar defeito Você é linda Você é maravilhoso Você é gostosa Olha Sai Eu amo você Sai de perto de mim, velho Eu tô brincando Mas Bianca, o que a gente vai fazer hoje? Eu quero sair Vamos sair Por favor, por favor Eu faço o que você quiser Vamos sair Você sai de perto de mim Eu sai de perto de você Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tudo bem Então realmente você vai ficar brava Porque eu vou rolar essa comida Eu juro pra você Eu juro pra você Se você tocar Desse príncipe Eu faço com você Eu faço com você Eu faço com você Lá, lá, lá Me tranquei com essa comida Gente Veio empanada Veio empanada Olha Mano, sério Gabriel, dá Ah Eu faço com você Não, é muito bom Meu, que é muito bom Você tá comendo real Mano Mano Aprovada Aprovada Pode comer Sai Desencódigo Sai Eu tô real agora Por quê? Porque eu esperei uma hora pra essa m***a chegar Sai Tu falando sério Tu falando sério Tu falando sério Você não quer essa? Espera uma hora e não quer Caguei pra isso agora Sai Sai Sai, pai Tu falando sério Vem cá Olha o cafezinho Não sei se esse café vai beber Vamos pegar o cafezinho pra ela Que agora não pode mais ficar nudo Vai tomar meu café, véi Que olho Nossa, Gabriel Você é um estronto, véi Toma Nem é tão bom assim Sai, desencosta Dá Que foi? Parece que seja um babado Ela se jogou Gente Gente Assim é o dia Com a BB de TPM Sai O que vocês estão fazendo aqui, véi? O que eu mando? É 24 horas Com a BB de TPM Eu tô com A BB de Sai Sai, mamãe Não Posso carregar? Não Então fica aí Não Mano, o pior é que você abrir isso aqui Sem mexer antes, véi Que ódio Agora tá aqui Sim, essa m***a Espuma Café Gabriel Tem uma limpadinha? Vou dar na sua cara Então dá Aqui a minha cara Não Quer que eu dê? Sai de perto Sai Linda Sai, véi Sai Amor Amor Sai Sai, véi Tu encosta Sai, Gabriel Mas juro, meu Se encostar de... Sai, véi Que ódio Sai De perto Não, beijinho Sai de perto Sai de perto Não quero It malia Mas já comeu, neném E agora ela está mastigando E mexendo no celular E ela mastiga Continua mastigando E olhando com raiva pro celular Fingindo que não está ouvindo nada Do que eu estou falando Mas ela está ouvindo tudo Ela está muito c***a E agora ela está assistindo stories Mas eu vou falar E vou ficar interrompendo Porque ela não vai entender nada Não vai entender nada do que está assistindo 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 Bibi, 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 bibi blá 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 bl de lágrimas sai de perto só isso é que eu estou filmando você pra internet chega deu acabou não quero não acabou não eu já estressei demais hoje eu estou aqui para fazer as coisas para fazer as coisas para mim é parar de me dar separado vou parar mas não quero que você me trate mal eu era para causar dó porque eu não tô a mim mandou de você na mão não então vou te irritar mais eu quero te irritar mais mostrar você como você tem pena porque você não quis me desculpar você não quis me desculpar para a garota para superada parça e daí se eu não posso ficar mexendo não pode se mexer está pausa tem que pausar desafio pausa pausou tá pausado nada usando tem que pausar aí cabeça está estressada finaliza o vídeo então tchau não é assim que finaliza eu vou te explicar é isso gente não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos também não esqueçam da tur que está passando por todas as cidades do brasil exatamente e você pode comprar produtos na descrição na loja enfim é isso gente muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui você ficou estressada senhorita mas é isso se vocês gostam de vídeos meus aqui no canal da bebê irritando ela ou fazendo qualquer outro tipo de trollagem comenta aqui embaixo e se vocês deixarem 70 mil likes nesse vídeo eu faço um outro vídeo mas assim trolando ela de uma forma que ela odeia o dia inteiro está de acordo com isso ela nem prestou atenção então é isso gente comenta é isso rapaziada beijo para vocês amanhã tem vídeo novo às 18 horas vizinha e é isso valeu e fui tchau o